Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, Alcídio. Somos do canal Caminhos de Kombi. Pois é, continuação do vídeo da matança de porco aí. É, continuando a vida do tratamento do porco aqui. Já tirei a carne do fogo, já tá aqui na panela ali. E agora o Alcídio vai fazer o quê? Salame, salame, salame. E a noite vai chegando aqui em Ariquemes, Rondônia, muita chuva. Muita chuva. A gente vai indo assim. E a carne tá aqui. Enquanto Alcídio coloca o funil, ele limpou as tripas ali, ó. Bem limpadinha, bem raspadinha. E a carne linda, maravilhosa tá aqui, viu, gente? Olha se tá no cheiro, você não tem ideia. Cheiroso tá demais. Cheiroso tá. Daí se acaso não quisesse fazer salame, querer congelar assim, podia fazer a linguiça toscana aí. Podia fazer a toscana aqui. Eita, delícia, hein? Já vira a toscaninha aqui. Aí sim. Só congeladinha aqui a toscana. Olha, vamos colocar. Daí, ó, se desencheu o funil, colocou aqui a pontinha de carne aí e vai lá vai com a tripa aqui, ó, gente. Isso. Olha, quem tem as manhas, tem as manhas, né? Quem tem as manhas não entra nada. Olha, o jeito que ele limpa a tripa, a tripa fica limpinha, finíssima. Raspadinha. Esse é o seu trabalho, esse, né, Cid? Esse sempre foi o meu trabalho, de pastrita. É, agora alguém vai ter que... Manivelar. Não. Não, eu acho que é melhor você. Não, o contrário. Vai lá. Peraí. É, você tem que apertar e é com as duas mãos aqui. É só pra mim, é só pra mim, é só pra mim, é pra ver, encher na primeira. Aí, vai enchendo, vai apertando, vai enchendo, vai apanhar mais massa. Põe nós tira as mãos e vamos embora, aqui. E aí, vai gente... E aí, vai gente. Aí, vai gente. Aí, vai gente. Eu vou fazer um pouquinho aqui Tem que deixar a sua peola aqui ou dessa vez não vai falar com a minha? Não Um pouquinho E um pouquinho com chá de coitinho E o chá congelado, alhecimento Que é uma delícia Bota a labrutina para você Tem lá, mãe O primeiro salame saiu Agora é só enxergar as tripas E com esse barulhinho de chuva Ou vocês vão amarrando o salame? Amarrando aqui agora Amarrando uma pontinha Outra No fim dá mais uma perna de salame Esse também era serviço do velho Hoje está sendo só saudade Amarrando o salame era tudo fácil Agora eu vou com a limpeza aqui E o Alcides começa as preparações da casinha de defurmação Que isso aqui é uma casinha de defurmação Ele estava atacando fogo Para dar aquela Amanhã eu... Eu não sei como está as imagens Já está bem escuro Mas é assim que começa a defurmação Morto com farofa em Alcides É monte Meu Deus do céu que cansaço E o Alcides comprou Isso aqui gente Ele comprou Foi em Letem Comprou a bolacha com intenção Para a finalidade disso aqui Não é mesmo? Não Você não comprou bolacha para bolacha Você comprou para colocar carne de porco na lata Eu creio que ele dá uns 5 litros Não dá isso? Não Dá uns 3 litros Mais ou menos Aí Alcides vai colocando E depois ele coloca a banha Para ficar na imersão É assim que a gente lata Olha E aqui já tem uma coisa de banha E esse aqui já é banha também Para enlatar E assim vai indo assim É que a gente lavou os litros Os litros estão úmidos ainda Tem que esperar secar eles E o povo está ali conversando Né? Descontraindo Enquanto... Acerta a morte depois O Alcides gosta Descontrando dele E o Alcides vai lá no escuro Pegando uma banha Ela que fritou carne Para ir completando Nossa latinha Né? Ó Muita calma nessa hora Aí por isso que a carne é na lata Gente Uh Alcides Pode ficar nem uma pontinha Gente Senão ela mofa Fica uma pontinha Para cima É isso Enlapada Fica assim Depois limpa a lata Aqui Eu acho que não é bom tampar agora Não Porque é morninha Daí soa a tampa Tudo é limpo Vem muito Deixa eu ir fora Agora vai dar costela Costela Aqui só ir colocando um pouco de Um pouco de carne Um pouco de carne Um pouco de torreza Né? Que o torrezo não vai ficando aí Muito tempo Por isso que é a briga da coisa Ele quer colostra Não é costela Coisa boa né O Cid É que bota duas, três costelas Daí dá para tirar elas Isso Toma o moço Eu acho que não chega na Argentina Que é essa carninha ainda Acho que sim Mas isso aqui tem as latinhas também A gente pode parar Comprar uma carninha Fritar Isso Fazer uma carninha Mas nunca é uma carninha assim Fresquinha, matadinha na hora Cai, pira Mas vai e não é fácil na casa de um aí Tenha Né? Coisa gostosa Gente Isso é muito bom E tá aqui gente Ó Imersa na banha É assim mesmo É assim que a gente fazia Fizemos o rombo Nas panelas Vou botar novamente aqui Né? Mas tá aí Prontinho pra ir pra estrada Quando? Ninguém sabe E carne assim dura por um ano Gente Na banha Pois é Dia seguinte Aí o Alcides Tá muito quietinho lá Vamos ver o que ele tá aprontando Que ele não leva nada pra gravar Pro seis Mas Mandinha tá aqui Com o capô Aberto Será que que esse seu Alcides Glorinha tá aqui Esperando pra gente Levar ela pra mecânica Que ela continua Não funcionando E o Alcides aprontando Meu Deus Eu já tava mexendo com obras aqui Gente O que que você tá aprontando? Você não leva eles pra gravar Alcides Esquece Eu esqueço Eu trabalho ou gravo Tem duas coisas ao mesmo tempo Pois é Ele comprou isso aqui Lá em Manaus Né Alcides? Comprei lá em Manaus Uma placona grande Uma placa grande Ela era grandona Ele é uma espécie De um EVA De uma coisa assim Alto colante Né Cola aqui assim Ele cola É uma espécie de um EVA Com um vinil E a cola é melhor Do que aquela que tava? É melhor Que essa aqui Não solta mais direito nenhum Ai deixa eu ver como ficou Eu não vi gente Eu vou ver agora com vocês O que que é essa Olha só Uhul Arrasou hein Olha que lindo Parece um porcelanato Ficou parecendo um porcelanato mesmo Lindo O que que vocês acham gente? Isolate Show hein Falta passar a peura Os cantinhos aí Dá pra dar acabamento Põe a cantoneira aqui Ai ai Arrasou hein Vamos resolver E daí Quantos que mais ou menos Você comprou Na loja né Ele comprou na loja Manaus lá na Home Center Coroado Isso E já comprou essa chapa Assim Já é grande Era 50 reais a placona Eu comprei duas placas Que deu uma Uma não ia dar Que ia dar E duas era muito grande Então é um por um e vinte Um por um e vinte a placona Parece ser um porcelanato Tãozão daquele grande Mas Eu vou recortar uns pedaços Vou colocar na parede Olha só que sobrou Isso Sempre tem O Auxílio está querendo Colocar um aqui também E assim vai ser o dia Hoje o dia está bastante chuvoso E vou mostrar o resultado Do salame né Um dia após a defumação A gente vai mostrar pra vocês Como está lá A defumação do salame Do Auxílio Um pouquinho A gente fez um pouquinho Que é só pra gente levar na viagem Ó Vai colocar ele aqui Isso Olha que graça Vai ficar Toda janela Tá preta É preta né Vai ficar legalzinho Vai colocar ele aqui E a coisinha que a gente vai fazendo Um detalhe Uma coisinha aqui Um detalhezinho aqui Eu tenho que subir Eu comprei um negócio aqui Pra subir o chuveiro aqui Que a torneira ficou muito baixo Pra subir ele aqui Mais ou menos Esse rumo aqui Tem que fazer outro furo E assim lá vai os dias né Uma coisinha ali Uma coisinha lá Dá um trabalhão Vai pra Lossides Vai comprar uma contoneira Pra colocar aqui também Dá uma contoneirinha de PVC Pra colocar aqui Dá acabamento Tem que instalar os negócios aqui Da porta Esse aí Lá vai os dias assim Esse aí Estou esperando minhas baterias Chegar Que a gente comprou Novas baterias Tem uma surpresa aí Surpresa que A gente já tava precisando mesmo Gente A gente tava com a bateria estourada né É É porque assim A bateria da van Tava ruim E eu tava com três baterias Mas as três baterias Que a gente colocou na Glorinha Lá Em Foi comprado em Em Fortaleza Fortaleza Isso Em 2021 E as baterias da Vandinha Não é da Vandinha Entendeu Então a gente pegou emprestado A gente pegou emprestado da Glorinha As baterias da Glorinha De 2021 até agora Estão funcionando direto na Glorinha Foi em Manaus O tempo que a gente ficou em Manaus O tempo que a gente viajou Pro Nordeste O Nordeste inteiro E todos esses anos aí Viajando Mato Grosso Acre Tudo isso Já 2021 pra agora A gente já faz mais de três anos Já de bateria aí Trabalhando direto Vai fazer quatro anos já Estourou uma né Olha o que estourou Estourou a da van A da van né E eu tirei uma daqui Pra passar pra van Isso Então a gente vai mexer Entre Mexer na Vandinha E vamos mexer na Glorinha Que a Estela tem assim No máximo 15 dias Pra ela sair Ela já tá com tudo arrumado Pra poder sair E tá esperando pelo Papis Aqui Dar um grau na Glorinha Na Glorinha Precisa dar razão E Glorinha meu povo Pra vocês que são novos No canal A gente viajou durante Sete anos com a Glorinha Sete anos e seis né Sete anos No começo da viagem Que foi uma viagem Com a Com a Com a F1000 Então a gente viajou Com essa guerreira Durante sete anos E agora a gente tá tentando Levantar ela novamente Pra ela viajar mais uns anos aí Com a filha Tá Aí A gente Vou ter que refazer Todos os móveis Porque todos os móveis Estufou Porque É O problema do MDF É esse aqui É o grande problema São bonito né Dá um bom acabamento legal Mas Todos os pés dela Tão assim ó Olha isso gente O MDF estufou tudo 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 em volta Aqui tá normal Todos os móveis Todos os móveis são assim E aqui tá assim Tá todo assim Tá todo inchado Tudo inchado Tem que trocar tudo E o que aconteceu Que inchou A gente derramou um suco Não Mas com o tempo O suor da geladeira A geladeira pinga A água A gente vai lavar Uma chuvinha que cai aqui dentro E olha Esse aqui caiu Que é coisa ó Nem tinha um Compressor naval Olha É Vocês conseguem ver? Eu vou colocar tudo De compressor naval Vou pintar com tinta PU Pra fixar bem E aí vou refazer tudo né Quase todas as coisas Tem que refazer Praticamente tudo né Esse balcão A parte de baixo do balcão A parte de cima Tem que refazer tudo isso Isso Essa guerreira que acompanhou A gente deu muitas felicidades No caminho E eu creio que vai dar Muitas felicidades No caminho da Estela Do Noi Do esposo da Estela Né Então Vamos tentar Levantar a bicha Tem a primeira Primeira coisa É fazer os móveis E botar ela pra funcionar Que ela não está funcionando Quem acompanhou o vídeo passado Acho que o motor de arranque Deu Motor de arranque Bateria Faz bastante tempo Que tá parado Faz mais de ano Que tá parado aqui Isso Então a gente vai Ela já tava com problema De bateria Quando eu parei Então tem que dar uma Vamos dar uma lavada Nela também né Lavada e uma organizada Nela Isso aí E chegando aqui Na casinha de defumação Olha só É defumação mesmo Viu gente 24 horas aqui Já Salaminho Olha que lindo que tá Que vocês acham que presta Escorrendo O cheiro tá muito bom E aqui fica aqui Uns gravetinhos de laranjeira Né Os cílios As madeirinhas Laranjeiras Isso A defumação fica Mas o olho da gente Também fica Viu gente E Vem com a gente Nos caminhos De Kombi Tchau Tchau Tchau